Partida junto aos Correios, segue em frente, vira à direita, para a rua Jornal José Pereira Pestana, junto à escola. Jornal José Pereira Pestana 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 Jornal Jesus Jornal José Pereira Pestana 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 Pest Contornamos, os atletas contornam a rotunda por dentro, digo novamente, por dentro. E agora descemos até o centro, com chegada junto ao mercado. E agora descemos. E agora descemos.